Eu vou dar jeito no meu coração Eu quero um mar, eu quero praia e um violão Eu vou cantar com a voz do coração Deixa a tristeza e faz a vida uma canção Uma canção de amor Que deixa de lado a dor Como um jardim de flor Que vai brotando amor E eu vou, você seu beija-flor Que vai pousar na sua janela E te levar pra ver o sol se pôr Em busca da ilha mais bela Eu vou dar jeito no meu coração Eu quero um mar, eu quero praia e um violão Eu vou cantar com a voz do coração Deixa a tristeza e faz a vida uma canção Uma canção de amor Que deixa de lado a dor Como um jardim de flor Que vai brotando amor Eu vou, você seu beija-flor Que vai pousar na sua janela E te levar pra ver o sol se pôr Em busca da ilha mais bela Eu vou dar jeito no meu coração Eu quero um mar, eu quero praia e um violão Eu vou cantar com a voz do coração Deixa a tristeza e faz a vida uma canção Eu vou dar jeito no meu coração Eu quero um mar, eu quero praia e um violão Eu vou cantar com a voz do coração Deixa a tristeza e faz a vida uma canção Eu vou te levar pra silêncio Eu vou te levar pra ver o sol se pôr Em busca da multitude Eu vou te levar pra fé a vocês E eu vou te levar pra aima healthy Eu vou te levar pra aima feliz Eu vou te levar pra piiler